Olá, que bom que você está assistindo a Boas Novas. Esse é o Atletas no Ar, o programa da Boas Novas, em parceria com os atletas de Cristo. Eu sou o Fábio Marques. Uma honra e um prazer estar aqui na sua companhia para mais esse programa. No nosso quadro atleta por ele mesmo de hoje, o jogador de futebol sub-20, Duarte Sul, Fernando Ismania. No nosso quadro atletas em campo, o projeto Christian Fighters na comunidade cristã Novo Dia. Tem ainda o tetracampeonato do Flamengo no Novo Basquete Brasil. Tem a Liga Mundial de Vôlei Masculina, o FC em Goiânia e, lógico, o Campeonato Brasileiro. Aqui ao meu lado, como sempre, o comentarista das multidões, Jorge Marques Jr. Estamos aí, Fábio. Sempre um prazer mais uma terça aqui com vocês. Começo já lembrando que você deve conversar conosco, falar do que você está achando do nosso programa, falar aí dos esportes que você gosta. Escreve pra gente, fala com a gente, atletasnoar.boasnovas.tv Manda um e-mail pra gente pra você poder conversar conosco. Se você também conhece um projeto que evangeliza através do esporte, escreve pra gente, fala o endereço, dá o telefone da galera, dá o contato, que a gente vai lá mostrar também. Entra no site dos atletas também, um site muito bacana, atletasdecristo.org. Lá você tem mais informações sobre a missão dos atletas de Cristo e também, como a gente sempre fala aqui, a loja virtual, onde tem todos esses produtos que você sempre vê aqui conosco. A garrafa, a bolsa, pra você botar todo o seu material esportivo, tem camisa, tem boné, tem a bíblia, enfim, tudo aí. Só não tem esse dedo apontador do Fábio lá, mas fora isso, tem tudo lá pra chegar direto na sua casa, diretamente pra você num preço bem bacana. É isso aí, quero te lembrar também, lá da página do Facebook do nosso programa, atletas no ar, facebook.com.br, atletas no ar. Lá você tem os nossos vídeos que estão lá no YouTube da Boas Novas, Boas Novas Oficial, também as nossas fotos, fotos externas, fotos externas, gravações, tudo em primeira mão. Também no site da Boas Novas tem a página lá do atletas no ar, boasnovas.tv.br, atletas no ar. Tem um blog, eu tô sempre escrevendo coisas bacanas com relação ao mundo dos esportes, que você pode e deve participar. Quero começar esse programa mandando, ó, um beijo pra filhinha do Bruno que nasceu, o nosso Bruno, o nosso câmera, um beijo pra você, pra sua esposa, pra toda a sua família que está aumentando nesse momento. Hoje no nosso quadro, o atleta por ele mesmo, vamos conferir o testemunho do jogador de futebol sub-20 do Arte Sul, Fernando Ismania. Bom, meu nome é Fernando Ismania, eu sou jogador de futebol, jogo no Arte Sul. Aos quatro anos de idade, a minha família me colocou numa escolinha de futebol, no qual o técnico era o Puruca ainda, era uma escolinha que a gente treinava lá desde pequeno, tinha vários garotos, né, de várias categorias. E eu comecei lá, até então era só pra fazer um esporte. E eu acabei gostando do futebol, o técnico falava pra galera toda da minha família que eu levava um pouco de jeito, e aquilo ali fui gostando, e treinava de manhã, de tarde, à noite, todo dia eu tava jogando futebol. E até então, né, depois eu fiquei um pouco mais velho, e mais ou menos aos 11 anos a gente foi pra um campeonato, que a gente disputou... Não me lembro agora o nome do campeonato, eu sei que tinha vários olheiros de vários times grandes lá, e eu fui com uma categoria que era mais velha do que a que eu estava. Só que, graças a Deus, eu tava tendo esse privilégio de estar podendo jogar com os mais velhos, porque eu tava... Meu futebol tava fluindo com a minha categoria, aí eu tive o privilégio de subir de categoria, e eu comecei a jogar com eles. E nesse campeonato, um olheiro do São Paulo gostou de mim, e me chamou pra ir fazer teste no São Paulo. Foi meu primeiro clube, aí lá eu fiquei aproximadamente dois anos, aprendi muitas coisas, né, saí de casa novo, de 12 pra 13 anos de idade, aí depois de ir lá eu fui pro Santos, aí foi onde eu tive a oportunidade também de aos 15 anos ser campeão brasileiro, com a equipe, jogar o Paulista, e tive a oportunidade de fazer até na minha cidade a abertura de uma escolinha de futebol, eu junto com o Neymar, foi pra mim muito gratificante, e logo depois, né, eu vim a sofrer, depois de ter saído do Santos, eu sofri uma lesão em casa, no joelho, no qual eu operei, e depois, melhor, eu vim pro Flamengo, fiquei um tempo no Flamengo, aí depois saí de lá por conta de algumas coisas, e depois eu fui pro Arte Sul, do qual eu tô jogando até hoje. Quando eu nasci, né, na verdade, nossa família não era cristã, a gente frequentava, assim, a missa, né, dos domingos, mas, assim, a gente também ouvia a palavra, mas não frequentava muito, não botava em prática, melhor dizendo, tudo que era ouvido, né, e dali eu fui crescendo, fui me evoluindo, né, tendo as minhas próprias vontades e fazendo, e por eu ter saído de casa aos 12 anos, 12 pra 13 anos, então eu já fui tendo uma maturidade, porém, né, sem Cristo, eu fazia muitas coisas erradas, aí eu tava de férias em casa, aí quando eu voltei pro Santos, eu lembro que tinha um amigo que me chamou pra ir num culto que tinha lá, que era o culto dos atletas também, que um pastor, ele fazia lá na casa, do lado. Aí eu falava, pô, sempre que não ia, não ia e tal, aí teve um dia que eu peguei e fui, e tudo que eu tava vivendo naquele momento, Deus usou a boca do pastor lá pra falar comigo, e eu lembro até hoje, quando eu tava depois no finalzinho, tava tocando a música, o Espírito Santo se move em você. Aí ele, o meu amigo que me chamou pra ir lá, ele olhou pra mim, né, e eu já tava chorando pra caramba nesse dia, e ele pegou e falou, irmão, depois eu quero falar contigo, depois do culto aqui, eu falei, tá bom. Aí terminou o culto, né, como era ali dentro da casa, então eu fui pro meu quarto, e ele me levou ali pro meu quarto, aí tava com a luz apagada, aí ele só fechou a porta, me abraçou e começou a chorar junto comigo, e começou a falar que o Espírito Santo de Deus tava tocando na minha vida naquele momento, e a partir de então, tudo começou a ser diferente. Depois eu vim pro Flamengo, e ali eu conheci meu amigo Nixon, né, que hoje se encontra jogando no Flamengo também, no profissional, ali ele também faz parte do Ministério Oficina da Vida, do qual hoje, graças a Deus, eu faço parte, e ele me chamou e falou, pô, irmão, vamos ali pra igreja e tal, eu falei, vamos. E lá Deus falou que era pra eu ir lá na frente e falar, e eu falei, pô, eu humanamente falando, como que eu vou falar, pô, eu não sou o pastor, eu não sou nada, daqui ainda, acabei de chegar, mas nesse dia ainda, era o Nixon que tava pregando. Aí eu fui até lá na frente, e Deus começou a me usar grandemente, e foi um mover, assim, não pra minha glória, mas pra glória de Deus, e a partir daquele dia, foi tudo diferente, e hoje, graças a Deus, eu tô até hoje aí, firme e forte pra honra e glória de Deus. Mas antigamente, eu jogava futebol só porque eu gostava e tudo mais, e hoje eu jogo futebol pra fazer a vontade de Deus, pra glorificar o nome dEle. Porque depois que eu me converti nesse processo, né, eu lembro até hoje, eu no Flamengo, quando a gente foi pra um campeonato, e a gente tava alojado numa escola, e ali Deus me usou, e eu abri o culto ali, e a gente começava a orar junto, e fazer várias coisas, e foram muitas experiências boas. Então, hoje, eu jogo futebol sim, porque é o meu sonho, e eu amo jogar futebol, mas principalmente pra fazer a vontade de Deus, não só pra minha vida, mas pra vida de todas as outras pessoas também, que estão por dentro desse meio, porque a gente que tá por dentro desse meio do futebol, a gente sabe que há muita malícia, há muita hipocrisia, e há muitas coisas ruins que acontecem ali no meio, mas, graças a Deus, Deus me usou pra vários garotos ali também, que foi bênção, e eu creio que Ele pode me usar cada vez mais, assim como eu já falei, não pra minha glória, mas pra glória dEle, e, assim, espero seguir aí a minha carreira, pra glorificar e exaltar o nome de Deus. Meu nome é Fernando Ismane, eu também sou atleta de Cristo. Deus abençoe. Legal, a história do Fernando Ismane, a gente torce pra que ele consiga dar o rumo aí na carreira. O Artesul é um time tradicional aí do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, que tá jogando a Série B do Cariocão, mas é um time conhecido por revelar, os garotos jovens assim, né, Jorge? É isso aí, mais um que a gente fica aí na torcida, né, pra que dê certo um atleta de Cristo, um garoto que fala muito bem, inclusive pra idade, fala bem, sabe se expressar, e demonstra ser um cristão verdadeiro, a gente torce pra que ele continue nesse caminho aí, e que alcance também os sonhos dele no futebol. Por falar em jovens talentos, no começo do ano a gente exibiu aqui o Atletas em Campo, com o Leandro, que é piloto, forma forte e tal, que esse final de semana ele ganhou mais uma corrida, vai estar arrebentando aí, você vai ver isso nos próximos programas, mais material sobre o Leandro. Bom, se no futebol a crise bate a porta do clube no basquete, o Flamengo vai muito bem, obrigado. A equipe de José Neto venceu duas vezes o Bauru e conquistou o tetracampeonato do Novo Basquete Brasil. Foi o terceiro título seguido. Vamos aos melhores momentos da vitória rubro-negra. Jorge Marques falou aqui na semana passada que o Flamengo não ia ganhar. Olha, veja bem, duas vitórias arrasadoras do Mengão. Você está trocando as minhas palavras. Falou que não ia ganhar. Você me pediu um favorito, eu falei que o favorito era o Bauru, mas a gente também pontuou muito bem aqui da dificuldade maior que o Bauru passou nos playoffs e que por isso o Flamengo tinha a obrigação de ir para cima no primeiro jogo. E o primeiro jogo foi bem decisivo nesse sentido, até psicológico, porque o Flamengo atropelou no primeiro jogo. 91 a 69. Foi para cima e atropelou na HSBC Arena, ganhou muito bem e isso já deu uma, talvez deu uma abalada na equipe do Bauru. Que não pôde jogar na panela de pressão, né? Porque não tem a... Sim, porque não cabe tanta gente. Por questão de número de pessoas. E aí o jogo foi para Marília, onde o Flamengo venceu por 77 a 77. Isso, de ginagio Neuza Galetti. Adicionado, de certa forma, com a apresentação do Bauru, Jorge. Confesso que esperava mais. Principalmente de jogadores como o Alex, que nos dois jogos foi sumidaço. O Alex realmente, ele ficou bem sumido. Mas assim, aqui a gente falava, a equipe do Bauru, na maioria dos esportes, quando uma equipe se destaca muito, você tem o problema das equipes adversárias começarem a saber marcar e marcar com mais vigor os seus melhores atletas. E isso o Bauru ia precisar, a gente comentou aqui, que ia precisar tentar fugir disso. Assim como o Franca, como as outras equipes que deram muita dificuldade para o Bauru, o Flamengo, que também tem uma excelente equipe, fez a mesma coisa. A grande questão do Flamengo foi o jogo coletivo e a defesa muito forte. Inclusive, o Marquinhos deu a entrevista no final do jogo e falou que o ponto forte do time, o ponto crucial para ser campeão foi a defesa. Certamente. Nesses dois jogos, sim. Todas as equipes que jogaram com o Bauru viram que a média do Bauru era de 90 pontos. O que a gente precisa fazer? A gente precisa diminuir essa média de pontos. Se eles fizerem menos pontos, a gente conseguir fazer o nosso jogo no ataque, a gente tem grande chance de conseguir a vitória. E as equipes fizeram isso contra o Bauru, o Flamengo repetiu, só que com mais qualidade do que as outras, conseguiu uma bela vitória na primeira e na segunda também. A gente teve um aproveitamento acima de 60% nos arremessos. E bem dividido, você falou do Alex, o Alex fez apenas 7 pontos nesse segundo jogo. O craque do time só 7 pontos. E só o Robert Day, que foi o grande destaque, inclusive o Sextinha, fez 23. Foi quem mais, ele e o Ricardo Fischer com 14, que tiveram uma pontuação boa. No Flamengo foi um pouco mais dividido, você tem o lá pro Vítola com 19, o MVP das finais. Marquinhos fez 6, Benito 15, Olivinha 17, Meinhense 8, Felício o pivô 3 e o Marcelinho, que sempre entra muito bem, é o capitão e é o mais experiente da equipe, entrando também, fez 8 pontos. Então foi uma equipe de jogo muito coletivo, marcou muito bem. O banco do Flamengo funciona muito bem nesse sentido. E o Flamengo, como a gente fala isso muito no futebol, tem que ter elenco, tem que ter peças de reposição. No basquete isso faz muita diferença. O jogador cansa, troca, entra outro, você pode substituir quantas vezes quiser. O Flamengo rodou e rodou muito bem, merecido o título. Parabéns ao time do Flamengo, tetracampeão, maior vencedor do NBB. Vamos falar de vôlei. O Seleção Brasileira estreou com duas vitórias sobre a Sérvia na linha mundial de vôlei masculino. Na primeira partida, os brasileiros venceram por 3x7x2. No segundo duelo, o Brasil levou a melhor por 3x7x1. Parciais 25x18, 25x20, 19x25, para fechar 25x22. Os dois jogos foram no ginásio do Mineirinho e Belo Horizonte. O Brasil não teve o Bernardinho ali à beira de quadra. Quem comandou o time foi o auxiliar dele, como é que o nome dele é? O Robert... Rubinho, rapaz. Não é o Robertinho, não tem nada a ver. Rubinho, grande partida da seleção, né? Primeiro jogo com uma dificuldade danada, no segundo o Brasil teve um pouco mais de tranquilidade. É, o primeiro jogo o Brasil na verdade sofreu muito com, deixa eu ver se eu acerto o nome dele, Atanas Cevich. É o de 2 metros e todos. O rapaz é grande. O levantador do time dele tem 2 metros e 9. É, exatamente. Através do Brasil, né? Além disso, né? Tem uma média de altura maior do que a do Brasil. No primeiro jogo um pouco mais de dificuldade. No segundo jogo, até pelos erros da equipe da Sérvia, o Brasil se deu melhor com, teoricamente, mais facilidade. A equipe de Sérvia errou bastante e o Brasil só acabou perdendo o terceiro sete do jogo, fazendo... Aí estava 2x0. 3x1. O Brasil fez 2x1. A Sérvia ganhou esse sete, esse terceiro sete, por conta dos erros também da equipe do Brasil. A equipe do Brasil que nos dois primeiros setes só tinha errado sete vezes, só no terceiro sete cometeu seis. Então foi quase... O que errou em dois setes errou só no terceiro sete. Acabou acontecendo a derrota no terceiro sete. Mas o Brasil, num jogo de vôlei que tem que ter sempre uma mudança muito rápida de postura, de questão emocional, a equipe do Brasil se manteve bem no quarto sete e aí conseguiu essa bela vitória. O que você comentasse é a volta do Serginho, cara. O Serginho voltou a ser o líbero da seleção e voltou arrebentando. Jogou muito. O Serginho é um grande nome. Ele só vai sair da seleção, eu imagino, por conta da idade mesmo. Se ele falecer... Que já era o caso. Que já era o caso. Ele já tinha ficado afastado. Ele jogou muito. Joga muito. Ele joga muito bem. É um grande líbero. Tem uma grande noção de posicionamento, de onde ele deve ficar. Eu acho isso absolutamente incrível. Eu não consigo captar como é que quando o bloqueio sobe e o cara sabe bom, eu vou posicionar aqui. E a bola vai certinho mesmo. E a coisa é muito rápida. Ele tem que fazer a leitura do ataque adversário, do levantador, para poder se posicionar fora da cobertura do seu bloqueio. E ele faz isso muito bem. Defende com a mão, com os pés também, que não é todo líbero que sabe fazer. Ele sabe fazer muito bem. É por isso que é um grande jogador. do Brasil, o Lipe jogou muito. O Isaac também. O Riad estreando com 33 anos. O Riad de Riad jogou muito bem também. O Brasil, acho que de forma geral, tem um grupo muito bom. A gente está falando de renovação e tal. E aí você tem jogadores como o Murilo, que já são veteranos de seleção. E outros como o Isaac, que estão chegando agora. Mas olha, é um time sensacional. O Brasil vai dar sequência na Liga Mundial no dia 5, sexta-feira, e dia 7 no domingo em São Bernardo contra a Austrália. Austrália que está em último no grupo, né? Perdeu os dois jogos para a Itália, se eu não me engano. Tem aí o Brasil grandes chances também de mais dois jogos. Sacudir a Austrália. A gente vai para o intervalo e na volta tem o nosso quadro Atletas em Campo. Tem também o FC em Goiânia. A gente volta já já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim